Música 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 Fala Primeira vez, barriga verde, mas vou prever Sem dizer porquê Existem tantas páginas Dessa história pra Escrever Não venha inventar Um fim A viagem foi boa, né? Passamos em Miami Uma escala em Miami A gente ficou lá, a gente perdeu o voo Dá umas 7 horas Aí pegamos o voo das 8 Chegamos aqui agora Praticamos quase 10 horas da noite No Brasil é por volta de 2 da manhã É, né? Então Amanhã a gente vai ficar de folga aqui o dia inteiro E começa o primeiro show na sexta-feira A galera vai poder acompanhar tudo pertinho Exclusive o episódio do Gustavo Lima nos Estados Unidos Vamos juntos Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer É muito bom, mano Você jogou muito bem, mano. Você jogou muito bem, mano. Você jogou muito bem, mano. Você tá falando que é pra ele, Rian? Eu tô muito feliz que ele gostou, jogou pra fazer um baquero. Os dois são baquero também. Feliz demais, que isso? Olha, amanhecemos aqui em Atlanta. É a noite. Ontem a gente chegou muito cansado. Praticamente 12, 13 horas de voo, né? Incluindo escalas de voo. A gente chegou muito cansado. A gente entrou e veio direto. Tomar aquele banho quente e ir pra cama. A gente acordou do cedo. Agora vamos sair pra comer e fazer algumas compras. Hoje eu acordei, me veio a pauta de você. Diz... Lembrei que me acordava de manhã só pra ser. Que legal. Doutras vezes que você veio, qual que é a diferença que você acha dessa vez pras outras? O que você acha? Olha, aqui em Atlanta a gente já tem a notícia que vai ser um dos shows mais lotados que já teve aqui em Atlanta, aqui do Brasil em Atlanta. Então a gente já vê esse resultado com o pé direito. A gente já sabe que em outros lugares, como o Nurk e Boston também, os ingressos já estão praticamente todos esgotados. E com certeza vai ser uma grande turma. E aí galera, como é que tá a animação aí? Bora, só as compras. Bora gastar o dinheirinho. Ainda tá pouco, mas vamos gastar ele aqui, né? E você, Tiagão, como é que tá a animação aí? Firme e forte. Vai gastar um pouquinho? Não. Tá com dinheiro não, Tiago? Não posso gastar não. E aí galera, massa. Levar equipamento, esse equipamento é um lugar de show agora, visitinha técnica. Depois a galera vai fazer umas comprinhas aí. Valeu. Então, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô mentindo. E ó, ó. Bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Meu celular não para. A mensagem tá chegando. Até de madrugada elas tão me ligando. Tá frio, Brenão? Tá frio. Tá frio pra caralho, mano. Saudade de Goiânia. Já, Brenão? É. Vou reclamar nunca mais calor na vida. Tá frio. Ó, bora, bora. Eu nunca fico só, tô pegando e tô mentindo. Ó, ó. Bora, bora. Se tá bom, fica melhor, beijo. Eu tô. Eu não, mamãe. Eu quero. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tô, parabénsi. Oh, ó. Ó, ó, ó. Tô, parabéns. Ó, ó. Tô, parabéns. Ó, ó, ó. Mais estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem eu, o pleba que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me inveja Tudo querendo ser eu Mais estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem Rock, 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 rock Eu sou do tipo que sofre calado Que chora em casa Mas não se entrega ninguém Eu sou do tipo que sofre calado Só tem eu, só tem eu, o pleba que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me inveja Tudo querendo ser eu Mais estiloso igual a mim Só tem eu, sapatinho e pegador Só tem eu, o pleba que tira a onda Só tem eu, os dois de tudo me inveja Tudo querendo ser eu Eu te falo